Amigos do canal Bladouros de Tolo, a gente fica com a bateria da mangueira no nosso fundo aqui. Eu estive hoje convidado até mais como economista do que provavelmente como jornalista para participar de um painel de debates sobre a economia criativa coordenado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Então, eu pude acompanhar aqui algumas apresentações o Banco de Fomento, o Banco de Desenvolvimento. Ele está interessado em fomentar a economia criativa e portabelo carnaval carioca. Nós tivemos algumas apresentações, a presidenta da Palabasta do Congulá, o responsável pelo carnaval de Uruguai, ele contou que são 40 dias de carnaval lá, ministro de Barbados também, ligado ao turismo, à cultura, que ele conta da festa da colheita, que é o carnaval local na primeira semana de agosto, que até com impressão, que ele falou que o país tem uma verba para divulgar o país do mundo, mas que até com impressão de chegar algumas colegas de samba lá, pedir um patrocínio, nós que conseguimos ver o patrocinado, tá? Mas é bem interessante você ver que o conceito de desenvolvimento, que antigamente era um conceito ligado à infraestrutura, hoje é um conceito que também envolve economia criativa, envolve carnaval, envolve uma série de fatores, né? E o Banco de Desenvolvimento tem valores para investir. na apresentação do executivo do Banco, antes do painel, ele colocou algumas pações, como investimentos em cultura em Salvador, em Porto Alegre. E é bastante salutável você ver esse tipo de coisa, né? No segundo painel, teve algumas apresentações, né? Da Argentina também, no canal do Barranquilla. O barulho é muito grande, mas eu queria fazer esse pequeno informe para o... desse seminário, para o... Né? Não esquece. Mas... Esse pequeno seminário para o canal, que eu vou postar nas redes sociais algumas imagens que eu fiz das apresentações, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima!